Dois tutoriais de Wix Code de uma vez. Troca de cores com OnClick Event e especificações com OnMouseIn e OnMouseOut. Vamos nessa! Olá pessoas, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esse efeito de troca de cores com o clique. Um recurso muito legal e super simples de ser executado no Wix Code. Outro recurso bem legal é o Hover Effect. Muito útil também para diversas aplicações. Você passa o mouse em cima dos pontos de referência e ele mostra um box contextual com informações adicionais do seu produto ou qualquer item nas páginas do seu site. E vamos agilizar porque hoje são dois tutoriais em um só vídeo. Como vocês já sabem, esse é o editor do Wix convencional. Eu coloquei aqui um logotipo para representar meu produto. Abaixo um título para o usuário saber do que se trata e abaixo o nome das cores. Vou mostrar para vocês como editei as camadas no Photoshop, fazendo a diferenciação de cores de um mesmo produto. Depois salvei cada camada em um arquivo PNG, com fundo transparente, mantendo o mesmo tamanho em todas as imagens, 800x400 pixels. A ideia é essa, imagens idênticas com variação de cores em alguns detalhes. Para isso acontecer, vou incluir alguns botões acima desses nomes para deixar mais intuitivo para o usuário. Lembrando sempre de habilitar as ferramentas de desenvolvedores quando for usar código no seu site. Clica lá, habilita a barra de ferramentas também, porque vamos precisar dela. Depois dessa preparação toda, vamos adicionar as imagens do produto. Vocês já sabem o caminho. Lá na sua biblioteca, depois de fazer o upload, selecione as imagens na ordem que pretende adicionar. Dessa forma, você já deixa as posições organizadas. Eu começo com a branca, depois a amarela, vermelha, azul e preta. Com as imagens adicionadas, anexo uma de cada vez dentro de uma faixa na mesma posição, 190x290 pixels. Depois disso, renomeio os IDs de todas as imagens para ter maior controle na hora de escrever os códigos. Essa de cor branca, eu vou renomear como 1050RS White. Faço o mesmo com as outras imagens. Anexo dentro da faixa, na mesma posição, renomeio os IDs e a partir da segunda imagem, habilito Hidden Onload na caixa de propriedades do Wix Code. É necessário esconder as imagens sobrepostas para que só a primeira, de cor branca, apareça quando a página for carregada. Faça o mesmo procedimento nas outras imagens. Anexe na mesma posição, renomeie os IDs na caixa de propriedades do Wix Code, e habilite o Hidden Onload em todas elas. Assim que terminar, suas imagens sobrepostas vão ganhar um aspecto estranho, por conta da opacidade do recurso Hidden Onload. É normal. O título abaixo é um simples texto para induzir o usuário a realizar a troca de cores. E agora, nesse espaço, vamos incluir os botões para dar ação a troca de cores. Clique em Adicionar, Botão, Botões de ícone. Arraste para dentro da faixa e defina o tamanho conforme você salvou no seu editor de imagens. Posicione de maneira que fique alinhado na horizontal ou vertical. Vai depender do seu layout. O botão que eu vou usar é esse aqui no preview. Eu desenhei cinco botões em estado normal e cinco botões em estado hover. Para alterar a aparência, é só clicar em Alterar ícone e trocar as imagens nas três opções. Normal, ao passar o mouse e clicado. Começamos pela cor branca, obviamente. Depois de alterar a aparência, não esqueça de adicionar um tooltip ao botão. Com o layout do primeiro botão finalizado, não esqueça de renomear o ID do botão ícone na caixa de propriedades do Xcode. Escolha um nome distinto, pois ele será usado na sua linha de código. Em seguida, duplique o primeiro botão e faça o mesmo procedimento. Troque as imagens, adicione um tooltip na caixa de configuração dos botões e renomeie todos os IDs. Na pré-visualização, seus botões devem ficar com essa aparência, quando passar o mouse por cima e logicamente, só a primeira imagem, a de cor branca, que vai aparecer, porque o restante estão com o Hidden Onload habilitados. Voltando para o editor, é hora de colocar código na página. Abra a página de códigos, no canto inferior direito do navegador, e para dar ação ao evento de clique, é muito fácil. Selecione primeiro o botão, o branco, e na caixa de propriedades do Xcode, clique no botão de Mais no evento OnClick. Adicione as letras O e N, depois do Underline e antes do clique. Uma linha de código foi adicionada lá embaixo, na aba Page. O próximo passo é dar ação ao evento adicionado. Começo limpando as referências do evento, entre os parênteses. E na área dos comentários, escrevo Cifrão seguido da letra W, e entre parênteses, aperto as teclas Ctrl mais espaço, e seleciono o objeto correspondente, no caso, a minha moto de cor branca. Adiciono um ponto, e escolho a ação, que é Mostrar, deleto a opção de Animação, e fecho com ponto e vírgula. Duplico por mais quatro vezes essa mesma linha de código, copiando e colando, e altero o nome dos itens, de acordo com os IDs das imagens. Depois altero a ação conforme o evento correspondente. Escondo os demais itens com o Hide. Faça o mesmo procedimento com os outros botões. Selecione, confira os IDs, e adicione o evento clicado no botão Mais, do OnClick. Digite as letras O e N, minúsculas, e edite o evento na janela de códigos, de acordo com o respectivo botão de ação. Faça uma cópia dos códigos anteriores, e altere só a ação, que é esconder a primeira imagem e mostrar a segunda. Repita o mesmo procedimento para os outros botões, copiando e colando os códigos depois de adicionar o evento manualmente. É só seguir a ordem de esconder e mostrar os itens, respectivamente, que não dá erro. Por fim, salve e publique seu site. Verifique se está tudo funcionando corretamente, clicando nos botões, e confira se a troca de cores está ocorrendo conforme o previsto. Aproveite e dá aquela verificada no código, antes de fechar seu navegador. Se estiver tudo ok, clique em publicar de novo. Tranquilo de fazer, não acham? O que mais dá trabalho é a preparação das imagens. Eu poderia fazer esse vídeo usando objetos simples. Ia durar mais ou menos 2 minutos. Mas quando o design é ruim, emporcalhe o código. Tem mais, se segura aí. Vamos de especificações técnicas agora. Como podem ver, é só uma página com logo e texto dentro de uma faixa. O que a gente vai precisar inicialmente, é adicionar duas imagens. A motoca, em uma só cor, no seu tamanho original. 800x400 pixels. Posicionada estrategicamente, e com seu devido ID. Depois, adicionamos uma outra imagem, com pontos em locais específicos. Nada mais é do que uma camada do Photoshop. Vou mostrar para vocês, como eu fiz. Adicionei pontos em locais estratégicos, acima da imagem do produto. E salvei em PNG, com fundo transparente. Voltando ao editor do Wix, batizo essa imagem com seu devido ID. Mesmo quando não for necessário, adquira um hábito de identificar os objetos. O próximo passo, é adicionar as caixas, onde serão alocados os textos descritivos. Depois, anexe os textos dentro das caixas, e edite-os de acordo com o seu layout e apresentação. Alinhe os dois objetos, e posicione na página. Duplique o box com o texto anexado, e edite as demais especificações, conforme a necessidade da sua apresentação. Lembrando que essas caixas de texto, só aparecerão quando você passar o mouse sobre os pontos específicos. Então, faça a melhor distribuição possível, de modo que não comprometa o seu layout. O próximo passo, é adicionar linhas que façam a conexão entre os pontos de referência, e as caixas de texto. Vá em Adicionar, Forma, Linhas, e Arraste para a sua faixa. Clique no botão de ângulo do elemento, e arraste até encontrar uma posição favorável, para interligar o ponto de referência, até a caixa de texto. Depois, ajuste o comprimento da linha, entre os dois elementos. Duplique a linha, e faça o mesmo procedimento com as outras caixas, e os pontos de referência. Acerte o ângulo, e a distância entre os elementos, para todas as outras especificações. Assim que terminar, agrupe as caixas de texto com as linhas. Nomeie os grupos na caixa de propriedades do WixCode. Escolha nomes distintos, pois eles serão usados nas linhas de código. Layout definido, é hora de adicionar as caixas containers. Vá em Adicionar, Caixa, Caixas Containers, e Arraste uma das caixas para anexar ao seu layout. Defina um tamanho adequado, para adicionar o seu link. Depois, duplique a caixa adicionada, e posicione acima de todos os pontos de referência. Não esqueça de clicar em Alterar Design, e Personalize, de modo que sua caixa container, fique totalmente transparente. Pois o efeito OnMouseIn e OnMouseOut, será acionado a partir dessas caixas. Renomeie a sua caixa container, no campo ID, lá na caixa de propriedades do WixCode. E repita o processo de personalização, de todas as outras caixas. Nesse vídeo, só estou demonstrando três exemplos, mas lá no site, você vai poder conferir a funcionalidade de todos os outros pontos de referência em pleno funcionamento. O link está na descrição. É hora de adicionar código ao nosso layout. O primeiro passo é habilitar o Hidden Onload em todas as caixas de texto agrupadas. Caso necessite usar o mesmo espaço para adicionar outras caixas, adicione mais caixas por cima, e habilite o Hidden Onload simultaneamente. Para dar ação ao nosso layout, selecione a caixa container. Não habilite o Hidden Onload, pois o elemento já está com as propriedades de transparência. Clique no botão Mais do evento OnMouseIn e adicione as letras O e N logo após o underline e antes da palavra MouseIn. Faça o mesmo no evento OnMouseOut. Adicione as letras O e N após o underline. Foram adicionados dois eventos em nossa página de códigos. Vamos editar as linhas conforme a nossa necessidade. Apague as sugestões dentro dos parênteses e escreva o código nos comentários. Comece com cifrão mais W e entre os parênteses digite Ctrl mais barra de espaço para selecionar o elemento correspondente. Depois digite ponto e escolha show seguido de parênteses e ponto e vírgula. Copie a linha de código e cole no evento OnMouseOut, alterando somente a ação de show para hide. Clique em visualizar e teste seu código. Se estiver tudo ok, repita os procedimentos adicionando os eventos a partir das caixas containers dentro da caixa de propriedades do Xcode. Depois edite o código copiando e colando as linhas editadas anteriormente e só troque o nome dos grupos dentro da linha de código. Repita esse procedimento para cada especificação adicionada em sua página e você terá um resultado como esse. Muito fácil né? Para você que está iniciando agora no mundo da programação, eu vou deixar o link com as informações para você acompanhar e implementar esses códigos no seu site Wix. Não esquece de se inscrever no canal, dá like no vídeo e me segue aí nas redes sociais. Força e honra!